Música As escolas do grupo especial e das séries Ouro, Prata e Bronze podem passar a contar com o financiamento do Estado para investimentos no Carnaval. A proposta foi discutida em audiência pública conjunta das comissões de Constituição e Justiça, cultura, turismo e economia da Alerje nesta terça-feira. Os parlamentares se reuniram no plenário da Casa para debater diversos projetos sobre o Carnaval, com representantes do governo do Estado, da Polícia Militar, Corpo dos Bombeiros, escolas de samba e demais autoridades. Entre as propostas está o projeto de lei que regulamenta o repasse de verba para as escolas de samba do grupo especial e das séries Ouro, Prata e Bronze. De acordo com o deputado Vitor Júnior, um dos autores da proposta, a ideia é promover o turismo, a cultura popular e a geração de emprego no Estado e garantir segurança e previsibilidade às escolas na organização do evento, além de dar transparência na utilização do dinheiro público. Nós estabelecemos o valor, divulgando em reais agora, o valor de 3 milhões de reais para as escolas do grupo especial, para cada escola, para a série Ouro 500 mil reais, para a série Prata 110 e para a série Bronze 70. Então a gente faz com que a indústria do Carnaval cresça de verdade, que é isso que a gente quer, é isso que todo carioca, todo fluminense tem de sentimento no coração, porque Carnaval é vida, Carnaval é samba, Carnaval é cultura, Carnaval é exclusão da discriminação, é inclusão, então a gente vai trabalhar cada vez mais para que o Carnaval cresça no Rio de Janeiro. Outros 11 projetos que tratam da valorização do Carnaval como um todo e da proteção às crianças e adolescentes, por exemplo, também foram analisados na audiência. Entre eles, duas propostas do deputado Rodrigo Amorim, que transferem para o Estado o controle do Carnaval e revogam os decretos que concedem o domínio do sambódromo, da Conlurbe e da RioTour, a Prefeitura do Rio. Nós reunimos todos os projetos que falam sobre Carnaval, que tenham como o Carnaval no seu objeto, na sua temática. Foram diversos projetos, alguns que falam sobre criação de programas, de defesa de crianças e adolescentes durante o Carnaval, algumas questões relacionadas à segurança. Tem dois projetos de minha autoria que discutem a questão se o controle do Carnaval, a organização do Carnaval, tem que ficar com a Prefeitura do Rio de Janeiro ou com o Estado do Rio de Janeiro. Eu defendo a ideia de que o Carnaval é uma manifestação cultural de âmbito estadual. E a gente observa isso não somente pelos últimos vitoriosos no Carnaval, que são escolas de fora do Rio de Janeiro, mas é uma manifestação importante para o Estado, para o Brasil e, sobretudo, para o Estado do Rio de Janeiro. Os projetos ainda vão receber emendas e seguir para o plenário para discussão. Mas os representantes das ligas das escolas de samba já destacaram a importância da iniciativa da Alerje para o fortalecimento do Carnaval e do quanto é fundamental que o poder público trate o evento como uma ferramenta de desenvolvimento social e econômico do Estado. São diversos projetos sociais que acontecem dentro de cada agremiação que acabam contemplando crianças, jovens, adolescentes, gerando emprego e renda para diversas famílias. Realmente é uma cadeia produtiva gigante que merece todo o reconhecimento e o apoio do poder público. O fomento é muito importante porque ele deixa perênios investimentos para que as escolas de samba possam fazer os aportes ao longo do ano e possam aprimorar os seus desfiles e aprimorar toda a cadeia turística, de investimento turístico, junto com o poder público, para o desfile da escola de samba e para o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto